Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo eu quero mostrar um negócio pra vocês aí, ó, que é sensacional. Se tu ainda não tem, cara, já são dezenas de unidades vendidas aí do kit amaciador de embreagem. Eu tenho já pronta entrega tanto pra trafic injetada, quanto pra trafic carburada e diesel. Isso aqui vai instalado lá no garfo da tua embreagem. Eu já mando completo com os parafusos de aço, porcas, a roela de pressão. Então, fica sensacional. Então, isso proporciona conforto e o teu cabo de embreagem vai durar por muito mais tempo. Com certeza é um investimento aí que vale a pena, principalmente pra quem dirige o dia todo aí na rua. E eu tenho pronta entrega um novo lote, só chamar. Eu tenho também um vídeo, galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo mostrando os detalhes de como instalar e como funciona esse kit. Certo? Fica com o vídeozão, valeu! Salve, meus queridos Sara Lovers! Eu sou o Rafa e com esse vídeo eu me sinto lá nas origens do canal, onde eu dava várias dicas sobre mecânica da trafic. E muitos me pediam um vídeo e esse vídeo é o consumo da trafic. Até hoje pedem no canal. Quanto que faz a trafic na gasolina? Quanto que faz a trafic no GNV? E a diesel eu não vou poder dizer. Mas, na gasolina, no GNV, se você ficar nesse vídeo, você vai entender tudo de consumo. Nós estamos na Argentina, estamos indo para Ushuaia. Essa aqui é a Saravan, a trafic, pra quem não conhece. Ontem nós rodamos 450 km e eu consegui fazer uma média na gasolina, mas essa média vai melhorar. Vou já falar, nesse vídeo não vai ter enrolação nenhuma. Nós fizemos uma média de 8 km por litro de gasolina. Usando a gasolina da Argentina, enchemos o tanque num posto, rodamos 200 km, enchemos no outro, rodamos mais uns 200 km e enchemos no próximo posto. E aí deu uma média de 8 km por litro. Algumas partes retas, algumas subidas, algumas descidas. Porém, eu vou mexer em uma questão aqui que eu acho que vai melhorar o consumo. Esse aqui é o carburador do Opala. E aqui embaixo tem o jiclé principal, que eu coloquei o 32. Isso eu troquei faz umas semanas pra ver como ela ia se comportar. Mas eu senti que ela mudou, ela ficou um pouco mais forte. Porém, eu vou voltar pro jiclé 31, que é esse aqui. É o 31. Ele é um pouquinho menor, ele vai render um pouco menos, ela vai ficar com certeza um pouquinho mais fraca. Mas é mínima coisa e eu acredito que vai mudar no consumo. Se não alterar muito, eu vou voltar pro 32 e aí a média vai ser 8 km por litro de gasolina. Mas fica até o final do vídeo que tu vai ver se realmente vai melhorar ou não. A Saravan é um carro que tá bem reguladinho, tá tudo alinhado, tá tudo certo. Eu achei que até ia fazer mais. Porém, a gente tá com uma casa aqui, né? A Saravan é uma Trafic Motor Home e a gente tá com 2.600 kg no total, peso bruto total. Então isso conta também. Mas eu vou mudar isso aqui, a gente vai rodar mais um pouco e aí depois eu vou fazer uma nova média e vou mostrar aqui pra vocês. Também vamos fazer uma média no GNV, na estrada e a gente vai ver essa média também talvez dentro da cidade. Não garanto, mas se tiver vai ser um bônus pra vocês aí. Por enquanto, a gente vai ter uma média certinha de consumo na estrada. Eu nunca achei vídeo nenhum desse tipo aqui no YouTube, então acredito que muitas pessoas vão precisar desse vídeo e vai acabar ajudando muita gente. A gente tá indo até o Ushuaia, galera. Então nós vamos rodar muito, vai ser uma Trafic aí que vai conhecer o mundo com certeza. A gente arrumou toda ela, tem todos os vídeos da construção desse carro aqui no canal, mas o foco hoje é o combustível e o quanto que ela gasta na estrada. Bora! Tá trocado ali, ó. É muito fácil trocar, galera. É só tirar esse parafusinho ali, ó, de baixo, né, do pezinho do carburador. Vai sair gasolina, porque se a cuba estiver cheia vai sair gasolina. Bom ter essa bandejinha, né, que a gasolina vai escorrer lá pra baixo. E aí é só trocar, bem simples, ó, essa Cigicleer. Esse aqui é o 32, ó, quase caiu. Aqui, ó, esse aqui é o Cigicleer 32 e agora a gente tá com o 31 instalado. Vamos ver se vai melhorar. Bora pegar a estrada com a gente? Rodamos nossos 238 quilômetros e agora estamos num posto YPF, novamente. Estamos tentando manter essa linha de abastecendo os mesmos pós, pra não ter tanta variação de preço e qualidade de gasolina. Aqui eles têm duas qualidades, eu vou mostrar aqui na bomba pra vocês. Tem a qualidade Infinia e a Super. A Infinia tá 416 e a Super 333. Estamos colocando a Infinia, que é a que já colocamos antes. Deu 26 litros, deu 11 mil pesos. Rodamos 65 quilômetros aqui dentro da cidade. Acabamos de abastecer aqui na saída da Ruta 16, no posto YPF. E deu 11 litros. Então, se fizer a divisão nesses valores, 5,5 quilômetros por litro de combustível. É bem pouco. Achei até que faria mais. Mas é isso aí, né? Agora a gente vai rodar na rodovia, na Ruta 16. E aí eu vou conseguir fazer uma média certinho na gasolina. E vamos ver se a gente consegue melhorar aquele número de 8 quilômetros por litro. E aí, Saralovers. Rodamos uns 170 quilômetros aqui na Ruta 16. E paramos. E olha só o serviço de primeira aqui no posto. Gasolina está 3... Deixa eu ver a Super que colocamos aqui agora. Está 398. Muito bom. Deixar aqui o valorzinho em reais para vocês. Ah, é bom esticar. Até vou tirar a lula ali para dar uma caminhadinha. O Melu foi no banheiro agora. E vamos rodar mais um pouquinho. Ou talvez até ficamos expostos. A gente vai ver ainda. Serviço de primeira. Obrigado. Deu 7 mil pesos. 17 litros e meio. Então rodamos 184 quilômetros e abastecemos 17 litros e meio. Cara, eu estou muito feliz. Porque essa média dá em torno de 10 quilômetros e meio por litro. Isso é muito bom para um carro desse tamanho a gasolina. E a gente vai fazer mais uma média para ter certeza. Deve fazer a média geral. Porque antes, quando a gente estava com o Giclet 32, fez a média de 8 e meio. E agora foi para 10 e meio mais ou menos. Aí eu vou abastecer mais uma vez para finalizar essa média na gasolina. Depois a gente vai fazer as médias no GNV. Mas acredito que vai dar em torno de 10 a 10 e meio. Muito bom. Show. Seguimos a ruta então. Bora. Bora. Andamos entre ontem e hoje 288 quilômetros na estrada. Depois do último posto que a gente abasteceu. Fiz a média agora. E deu 9 quilômetros. 9 ponto alguma coisa. 9.2 acho. Por litro. Então vamos pegar uma média geral de 9 quilômetros por litro de combustível na estrada. E 5.5 dentro da cidade. Isso na gasolina. E no GNV, assim que a gente começar agora a ir mais para o sul da Argentina vai ter GNV. Aí eu vou fazer todas as médias e deixar um único vídeo aqui para vocês. Já rodamos bastante aqui dentro da Argentina. Então a gente já pode agora ter certeza dos consumos. Na gasolina, na estrada, 9 quilômetros por litro. E dentro da cidade, 6 quilômetros por litro. Isso aí são números para um carro que está carregado. Como se estivesse sempre com carga. Porque é um motor home e a gente sempre anda com o peso total nela. E a questão do GNV, aqui na Argentina eles chamam de GNC. E na região que a gente está não tem muito. E as rotas que a gente está escolhendo também não vai ter muito GNC. Até eu consegui abastecer, tive que trocar uma válvula que muda. O bocal de abastecimento aqui na Argentina é diferente. Aí eu tive que comprar essa válvula aqui, custou 240 reais. Até então eu só consegui um posto na região norte que abasteceu o GNC. Que aqui se chama GNC. Mas não é o mesmo GNV, é a mesma coisa. Então a gente está andando praticamente só na gasolina. Mas eu vou me basear em números que eu tinha feito já no Brasil. As médias no GNV. Então eu vou manter essas médias. Que são as médias, vamos dizer assim, mais gerais. Porque o GNV não vai mudar muito. A gasolina até pode ter alteração. Pela questão do carburador desregulado. A qualidade da gasolina. Então altera. Mas o GNV, se tiver tudo reguladinho e não for mexido, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha feito 11 km por metro cúbico. A última vez que eu fiz a média no Brasil, na estrada. E 8,5 m3 dentro da cidade. Então o GNV com certeza vale mais a pena. Claro que o GNV muda um pouco a potência do veículo. Então já a trafica é um carro pesado. Eu sinto bastante quando mudo para o GNV. Mas vale muito a pena pelo consumo. Só que a gente vai ficar um bom tempo na Argentina. Então compensa a gente ter o GNV. E também eu estou deixando ele para uma emergência. Deixo sempre o cilindro cheio. Porque aqui as rutas tem muitos quilômetros sem nenhum posto. Então vale a pena eu ter essa garantia. Então vamos para as médias gerais. Gasolina, consumo na estrada. 9 km por litro. Gasolina, consumo dentro da cidade. 6 km por litro. GNV, consumo na estrada. 11 km por metro cúbico. GNV, consumo dentro da cidade. 8 km por metro cúbico. Esses são os números estimados para o consumo. Porque sabe que pode variar muito. Mas eu acho que não vai mudar muito disso. Para um carro carregado. Para o peso que é a Saravan. Então eu estou até contente. E só uma questão de curiosidade, gente. O GNV aqui na Argentina. Que se chama GNC. Está em torno de 1 real e 37 centavos o metro cúbico. Cara, isso é muito bom. É, bicho. Vale a pena a gente rodar mais aqui. E só por ter esses valores aqui na Argentina. Que a gente conseguiu realmente fazer essas médias para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos que tem trafic. Que tem vontade de comprar uma trafic. Que não sabem o quanto que faz a média. Porque são valores aí que eu busquei. E realmente não é tão fácil de fazer. Porque a gente tem que se dedicar um pouquinho. Prestar bastante atenção em consumo. Para ter essas médias certinhas. Certo? Valeu. Se gostou do vídeo. Deixa um likezinho. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.